Adeus homem, adeus homem, minha mãe, adeus, adeus homem, adeus Nossa Senhora da Alegria, olhai pelos nossos doentes Nossa Senhora da Alegria, olhai pelos nossos velhinhos Adeus homem, adeus homem, adeus homem, adeus homem, minha mãe, adeus Alegria, abençoai todas as famílias riudadas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL